eu queria entender porque que o povo faz esse drama todo até o piong que colocou o pedro no varendão estava fazendo esse show para para porque começa sempre o babu que começa o teatro né e melhor ainda foi ver mano o adson achando mesmo que o público tá amando obrigado brasil minha mãe obrigado mal sabe ele que a cova dele está mais feita aqui fora do que sei lá o que chega a ser ridículo gente hoje vamos comentar e dar essa eliminação 80% e só foi 80% porque teve aquela bomba ali do 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 menino que eu acho que se não tivesse aquilo não tivesse feito aquela revolta eu acho que seriam os 90% de rejeição eita povo a gente já sabia não foi novidade né então perto de sair eliminado e a cara do povo lá dentro de espanto vamos entender tudo isso e muito mais vai ter gente nova no big brother brasil então para você que tá chegando agora e não tá entendendo nada eu vou esclarecer tudo para vocês então cuida eu vou precisar que você que tá chegando agora neste canal não conhece a gente deixe seu like no vídeo quem é inscrito do canal já sabe o processo né deixe seu like no vídeo se inscreva no nosso canal e faça meu favor ativa o sino de notificações para você estar recebendo todas as notificações quando tiver tendo um vídeo novo sobre o big brother brasil tá galera tem um instagram a gente até fez um vídeo ali no momento em que os os meninos aí da casa de vidro foram anunciados é erickson cabral o meu instagram e tem um instagram do web tv angolano onde você pode estar vendo tudo sobre o a fazenda para fazer sobre o big brother brasil e muito mais tá a gente vai começar então falando sobre algumas revelações inclusive que foram feitas vamos supor o lucas ele disse que se fosse para o paredão com a marcela ou com agir ele quer para o paredão com elas ele eliminaria elas com 99 por cento aí de rejeição eu conto ou vocês contam não esse bebê tá sendo uma passação de noção que eu não sei não aí depois titim né foi lá anunciar então na casa de vidro quem aí que estava salvo aí vi a gente já tinha certeza que o público ia salvar ela para entrar no bbb agora a dúvida estava ali entre o caon e o daniel inclusive o irmão do caon também estava lá na hora da anúncia e tal a gente soube que com 58 por cento dos votos o daniel entrou aí no bbb o daniel porque o perfil do daniel foge um pouco daquela coisa heteronormativa machão é aquela coisa chata que a gente tá tendo aqui nessa nessa edição do bbb por isso que o povo chico preferiu daniel do que o caon tá é então foi isso aí então o ivy a ivy o ivy a ivy e o daniel eles dois vão tá aí eles dois já vão entrar assim bem unidos e vão tá aí a gente eu acho que eles não vão poder falar nada do que tava lá daqui fora tem muita gente torcendo para só que eles falem mas eu acredito que não pela minha experiência eu acho que a globo vai frear eles a minha equipe do boninho tá e esse momento então da revelação que o público terá decidido para ser o eliminado do bbb 20 o segundo eliminado e foi o petricks com 80 por cento de rejeição titi vou pedir só uma coisa titi não inventa dizer olha vamos ter que escolher dia de treta segunda não sei o titi tá com saudade do bbb 19 pode votar titi a gente quer treta todo dia a gente não quer descanso a gente quer treta tá titi pelo amor de deus enfim titi também deu uns spoiler dizendo que eles não são coniventes com as coisas que o povo faz mas são obrigados a mostrar poupar vocês tirarem as vossas próprias conclusões é titi se você não mostra não mostra titi então não adianta você tem que mostrar de qualquer jeito é então quando o petricks foi anunciado ninguém acreditou o povo ficou óh pedricks óh não petricks cara mas o melhor de tudo começou no choro do babu né jura que ele queria tirar o dedo da reta ah babu se tu tava dizendo mais um filho que que você não foi no lugar do filho um pai faria isso eu vou no lugar do filho não titi para com isso eu quero ir no lugar do meu filho vai perdi mais um filho e aí o adson lá fora obrigado mãe obrigado brasil obrigado aí começaram as meninas ah 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 e um pai finalizar com uma cerejinha assim no no topo do bolo e a marcela só antes de eu finalizar a exploração da cerejinha a marcela tentou se limpar com o adson antes da eliminação ela foi lá disse que acredita pediu desculpa e foi mal ô marcela não faz isso mulher não faz não pra que levantar a tabadeira pra agora tá nessa de boazinha não enfim para finalizar a cerejinha no bolo piong uma crise de choro desproporcional tu coloca o cara no paredão tu elimina o cara porque alguma coisa aconteceu e você ficar fazendo esse show de choro teatro pra que né gente enfim eu vou ficar por aqui o que vocês acharam me comente aqui embaixo eu tô ansioso pra ver aí a entrada do povo na casa mas a gente vai estar comentando isso aqui a mais de manhã vai ter também o mais você que a gente vai comentar então fica ligado tá gente beijo tchau